As reformas, queria entrar um pouquinho nesse tema, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista nesse final de semana, falou sobre o baixo comprometimento do presidente com a agenda liberal, mesmo com os leilões, as propostas de reformas e outras pautas tramitando. Queria saber como você enxerga aí essa percepção do Guedes. Eu acho, vou falar algo aqui, mas eu acho, não sei se o Guedes dura até o final, eu não sei se ele fica até o final. Não vejo hoje mais um risco e um peso tão grande uma saída dele, sendo bem sincero. Falando com outros gestores mesmo, a gente já debati muito sobre isso e muita gente acha o mesmo, até pela dificuldade, não digo nem com o presidente, mas mais com o Congresso. Ele mesmo fala nessa entrevista que ele imaginava, se tornando até ingênuo, que ele imaginava que as reformas passariam. Então, poxa, não é assim, é Brasil, é político, ainda tem um peso grande do Congresso ali, do tomar-lá-da-cá, das emendas, infelizmente. Então, ele fala que antes o presidente estava 99% comprado nessa agenda liberal, hoje 65%, e quem, por incrível que pareça, está tendo um acesso mais fácil e melhor no debate, é o Campos Neto, presidente do Banco Central. Então, não me surpreenderia se, não estou dizendo que ele vai sair o Guedes, que vai acontecer, mas se o Guedes saísse e entrasse o Campos Neto no lugar dele. Efeito para o mercado? No curto prazo, rapidamente, poderia apresentar uma queda, mas pelo diálogo que ele tem até com o Congresso, eu olharia isso como impacto muito grande nos ativos, nada disso, acho que poderiam voltar rapidamente por esse diálogo que ele tem maior. E a gente viu isso, né, houve três mudanças na equipe do Guedes na semana passada, na semana retrasada, agora eu não lembro, acho que foi semana passada. Três profissionais saíram, porque estavam tendo um desgaste muito grande político, e é difícil, eu digo com os congressistas, é difícil, imagina às vezes você cumprindo alguma coisa, sai da reunião, eles falam que vão fazer e fazem outra, e aí, pô, colocam na mídia isso, é difícil, é desgastante, sim, mas eu já olharia. O Guedes falou isso, mas eu já vejo um desgaste dele, eu não estou dizendo nem só como presidente, mas como político, é um papel que acaba sendo, não adianta falar, o ministro é um político, é técnico, mas é um cargo político, você precisa, né, circular em diversas esferas ali, não só mídia, com outros políticos, fala que vai fazer, o Congresso fala que você não vai fazer, então deve irritar, né, não deve ser fácil. Então eu diria que não, acho sim, que ele pode sair, não estou falando prazo, não sei nenhuma informação, mas acho que o desgaste está acontecendo, e não vejo o impacto que teria no passado, ah, agenda liberal, esse lugar de sair acabou, não vejo mais isso acontecendo, e acho que dependendo do substituto, poderia até ser bom, porque daria fôlego, e um acesso talvez maior, um debate, um diálogo maior com o Congresso. Obrigado.